Vamos para Brasília, mais uma vez, agora às 7 horas e 38 minutos, Aline Beckett agora traz as informações. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar nessa semana a possibilidade de anular a absolvição em júri popular que tenha sido definida de forma contrária às provas do processo. Complexo, hein, Aline Beckett? Mas eu sei que você vai conseguir explicar pra gente. Bom dia. É bem complexo, Olivia, mas muito obrigada. Bom dia a você e bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Bom, o júri popular, ele julga crimes contra a vida, né, no caso são crimes relacionados a homicídio e feminicídio. E ele é formado por cidadãos que são sorteados pra estarem ali como jurados representando a sociedade. Além disso, a Constituição Federal prevê que as decisões do júri popular são decisões soberanas sobre a de outros tribunais. Mas existe ali, cabe a apresentação de recursos em algumas situações específicas, como, por exemplo, a aplicação, o erro da aplicação de uma pena ou então a irregularidade de algum processo penal. O que o STF vem discutindo e discutiu ontem é a possibilidade de anular a absolvição dada por esses tribunais caso as provas comprovem o contrário, né? No caso, agora o julgamento se encontra da seguinte forma. Os ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes acreditam que a Justiça deve anular a absolvição caso as provas comprovem que o réu é culpado. Já o ministro Gilmar Mendes, que é relator dessa ação, diz o contrário, diz que não é possível anular a absolvição mesmo que o Ministério Público recorra dessa decisão, exceto em casos de feminicídio. O que os ministros analisam agora é um caso de Minas Gerais, onde um homem foi absolvido, um homem que é acusado de homicídio, foi absolvido pelo tribunal do júri, mesmo as provas comprovarem que ele é o autor do crime. O Ministério Público de Minas Gerais apresentou um recurso contra essa decisão do tribunal do júri, mas o tribunal do júri negou essa decisão e a justificativa foi justamente a do princípio de soberania do júri popular. Então a gente segue aqui acompanhando como ficará o desenrolar dessa ação e de outros possíveis casos que podem surgir nessa mesma linha, neste mesmo viés. Lívia, o julgamento retorna na próxima quarta-feira. Obrigada, Aline Beckett, pelas informações e até já. Vamos ouvir o Vilela, porque Vilela, como quase todo precedente na justiça brasileira, há controvérsias. Pode haver algum tipo de mudança. A gente tem essa questão da soberania do júri popular, mas esse caso que está sendo julgado no STF tem uma especificidade que realmente levanta discussão. Esse acusado que a Aline trouxe a informação para a gente de tentativa de homicídio, que foi absolvido pelo tribunal do júri, teve uma nuance de entendimento do júri como se fosse algo possível e necessário se fazer justiça com as próprias mãos. porque o enteado dele foi morto pela vítima dessa tentativa de homicídio. Não sei se ficou difícil de entender, mas é mais ou menos isso. E aí está a questão. O tribunal do júri é soberano. Justiça, como as próprias mãos, não é possível pela legislação brasileira. E aí, o que o STF deve decidir? Olha, Lívia, a isso, essa discussão, ela vai muito no cerne do que é o tribunal do júri, qual o papel do tribunal do júri e se a sociedade brasileira, se o Estado brasileiro deseja, de fato, manter a instituição tribunal do júri analisando esse tipo de caso. Quando se trata do tribunal do júri, a análise é menos técnica. Ela é uma análise que, muitas vezes, vai do convencimento. Um convencimento subjetivo, talvez. E em situações como essa, por exemplo, esse convencimento subjetivo, ele entra em confronto com as provas, com os elementos objetivos que existem no processo. Agora, essa é a característica do tribunal do júri. E a Constituição e a legislação brasileira estabelecem o tribunal do júri e estabelecem a inviolabilidade das suas decisões. Então, eu vejo que, nesse sentido, é à luz do que nós temos hoje. Hoje, no direito brasileiro, eu vou na linha de que, realmente, as decisões do tribunal do júri devem ser mantidas, mesmo em casos onde haja um conflito com relação a outras provas. Por quê? Se for o contrário, aí não tem justificativa para que seja mantido o tribunal do júri.